E o que é pra você cantar? Uau, pergunta difícil. Eu me proponho a fazer algumas coisas dentro da música. A partir de um momento eu comecei a fazer várias coisas, compor, tocar um pouco. No show eu gosto de tocar, eu não sou uma grande instrumentista, mas eu gosto de me acompanhar e acabo somando, porque eu tenho um jeito ali que é meu de fazer. Mas quando eu comecei a cantar, em 81, aos 16 anos, meu sonho era simplesmente ser cantora mesmo. Cantar é a coisa que mais me seduz de tudo. Depois eu descobri que compor é muito prazeroso. Mas realmente cantar é uma coisa que... Eu não gosto de mitificar o canto em si, mas o ato de cantar é o que justifica pra mim tudo isso. Porque eu digo, gente, a gente passa por tanta coisa pra cantar durante uma hora e meia, aquele prazer absoluto por uma hora e meia, e as outras horas do dia às vezes são tão chatas e tão maçantes. Então eu acho que cantar pra mim é como se fosse uma espécie de salvação, sabe? É assim, ai, tá bom, eu aguento todo o resto porque eu vou cantar. Isso é o meu prazer. Exatamente. Então eu tô aqui no estúdio ensaiando, é um grande esforço, essa é a terceira semana, de duas às oito todo dia. Terceira semana de ensaio. Exatamente. 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 E aí